Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Vem, vem, vem. Começou. Boteco da Vani para vocês, galera. O que vocês têm que fazer? Chega, 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 chega. Chega no minutinho. Vem, Lu. Vem, Lu. Você acha que eu ia deixar ela de fora, galera? Boa noite. Chegou. Boa noite, Lu. Boa noite. Quem está começando, Lu? O nosso Boteco. Boteco da Vani para vocês. Vamos esperar a galera chegar. Quem está chegando, o que tem que fazê-lo? Compartilha no nosso Face, nosso YouTube. Galera, manda um joinha que nós estaremos ao vivo no YouTube. E vamos começar esse terceiro Boteco da Vani. Olha que maravilha, gente. Diretamente daqui, da quadra da tradição de ouro. A galera aí de São Paulo é aqui, ó, em Santo André, a tricampeã do Carnaval. Diretamente também, Tevila Esporte, a TV que mais cresce no ABC. Para vocês, hein? Parabéns, Tevila. Um ano de muito sucesso. Parabéns, presidente Luizinho e toda a galera da equipe Tevila, equipe da técnica, dos apresentadores. Parabéns para todos nós e para vocês aí que estão sempre com a gente, compartilhando e curtindo nossa programação. Desde já agradeço o carinho de todos. Com todos os amigos, pessoal da academia. Cida, Cida Maia. Beijo. Vamos começar com os beijinhos. Vamos subir. Olha, tem uma pessoa que tá do dói. Sim. Quem? A Renata. Ah, melhoras. Renatinha, a filha do Renato Melodia. Fica bem, tá, filha? Melhoras. Renato, eu sei que você tá aí ligado, você ia estar aqui com a gente. Força, Renato. Mas tá cuidando lá da filhota. José Valdeilson, nosso fã. Marivalda, lá de Acaraju, Aracaju. Marinalva. Beijo no coração, Marinalva. Luciano, rosas de ouro. Um beijo, meu afiliado lindo. Gilberto, bailarino. Simone, chama a galera aí do flashback, Simone. Eu sei que você vai chamar todo mundo, porque hoje vai ter o quê? Hoje vai ter sorteio. Sim. Flashback total. Simone, chama todo mundo aí, hein? Fiquem ligadinho no sorteio, hein? Olha o sambinha, olha o sambinha. Olha aí, beijinho pras boletes. Pra Tânia. Meu mestre da academia, obrigada pela graduação. Beijo pra todo mundo, a força e honra. Gente, domingo, não percam. Domingo show. Com uma homenagem linda pra Chacrete, minha amiga Sueli Pingo de Ouro. Parabéns. Para a partida ao meio-dia, lá na Record. Tá bom? Cá Santos, tá aí em Salvador. Curtindo o seu amor, seu namorido de um ano. Aqui, nossa apresentadora top trans, Cá Santos. Família Montalvão, Família Franco, a galera do Rio de Janeiro, da Bahia e do Ceará, que eu sei que tá ligado aí. E vocês, todos vocês. Beijo da Vânia e vamos começar nosso boteco. Com eles, Pagodão da Gente e os Amigos, né? Porque é uma galera grande aqui. Banda Top 3. Nathanael Preto. É isso aí. Gabu. Gente, olha que pagodão lindo, hein? Vamos aumentar o som, vamos começar o boteco. É com vocês, galera. É isso aí. Pagodão da Gente na Área, nosso amigo Gabu. Vamos juntos. Misturado. Vamos iniciar os trabalhos aqui, abrir bonito. Música Reveles para mim Um sentimento que traz em você Música Não há por que ficar assim Samana No calor que faz a gente ser mais gente Não tende a ilusão Nem maltratar O amor que a gente sente Pagodão da Gente na Área Descanse o seu dentro do meu olhar Reflete um brilho que faz sentinar E vejo o fogo Que me aquece de repente Num instante em que os carinhos Pois vão se aproximar Mas se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso lar E o que eu sinto É muito pra te enganar Orgulho bobo Perto disso é muito pouco Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Pagodão da Gente vai cantar como junto Orgulho bobo Perto disso é muito pouco Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios te curtir O tempo inteiro Reveles para mim Reveles para mim Reveles para mim Um sentimento que traz em você Não há porquê Não há porquê ficar assim Não há porquê Estão dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios te curtir É hora da gente se amar Reveles para mim Reveles para mim Não há porquê Não me põe na fogueira Não me põe na fogueira Não põe na fogueira Senão a gente queima Vamos lá Eu não posso me queimar muito não Olha cansei viu gente Deu para suar Deu para esquentar Estão com frio aí Que nada Tem mais ninguém com frio hoje não Não E aí Apresenta pra gente aí A galera toda Vamos lá Vamos começar desse lado aqui Do meu lado direito Violonista aqui Do Pagodão da Gente Clóvis Alves Boa noite Boa noite Clóvis Alves Percussão Ladroto do outro lado da bancada Vamos fazer o inverso ali Denis Fernando Esse é o dançarino da banda Beleza Ah depois a gente vai chamar ele Pra dançar Denis Fernando Mais conhecido como Mirabel também Viu gente Ao lado do Denis Fernando Também ali na percussão Israel conhecido como Lilo Isso aí Lilo Gente aplauso Aplauso pro Lilo Eita Reginaldo ali também tá fazendo hoje Do Samba Black tá fazendo aqui com a gente hoje Convidado mais que especial né gente Bate palma aí Nosso pandeiro aqui da banda top 3 também Ele é o Ferruge lá de São Bernardo Viu gente Rafael Soares Aê Rafael Obrigada E hoje também Nos acompanhando aí Sempre que a gente sai pra algum evento Que a gente precisa de um suporte Na percussão Nata Preto Que também tem carreira solo né Mas tá sempre junto conosco É isso aí Nata O Nata já é sócio daqui do Boteco É Ele já trouxe a gente direto Ele falou deixa comigo que eu sou o GPS man No cavaquinho aqui Nas regências Vanderson Souza Pagodão da gente também Obrigado gente E eu vou deixar o Everton por último Vou apresentar o nosso convidado aqui também né Vânia Vou apresentar o Gabu Que veio participar da nossa roda de samba aqui Obrigado Gabu Obrigada E o vocal do Pagodão da gente Everton Souza Aê Obrigadinho Tamo junto Gente Que prazer enorme Muito muito obrigado Agradecido Por vocês Sambistas Tamo junto Estarem aqui hoje No Boteco da Vani É e a gente já ficou sabendo Que aqui é a união do sambista Agora Ficamos sabendo hein Olha só Gente Gente que coisa linda hein É isso aí Olha o amigo nosso ali que tá disfarçando Depois a Lu vai chamar você pra dar aquela sambadinha Tá bom? Ah vamos sambar comigo Ele samba Tudo que eu sei de samba Na matéria assim de dança Eu aprendi com ele Viu gente Vamos sambar junto Vamos sambar Foi ele que eu vi uma live Dançando no No Mildim Foi ele Foi ele Gente Olha eu quero ver isso aqui Mais de 25 mil likes É o Carlinhos de Jesus de São Bernardo Então Pera aí que daqui a pouquinho Você vai dar uma moral pra gente aqui A gente vai ter que dar uma moral Fala aí deles Que que foi Você vai dar uma moral Dê Ela vai ter uma moral Isso Fala aí deles Se defende deles Eu até gostaria de dançar com ela Porém Não sei dançar Mas ela te ensina Só sei ela me ensinar Ela te ensina Logicamente Gente Olha Muito obrigado A gente que agradece Daqui a pouquinho A gente vai continuar com o Boteco aqui Eu só vou dar uma passada rapidinho Nas mesas aqui Legal São todos os meus convidados Todos Agradecida Por vocês estarem aqui E é claro Olha o Porto Estandarte Gente Coisa linda Domingo a gente estava lá Na inauguração Parabéns Sucesso pra vocês Tá E é o Vai como pode Bloco Carnavalesco Tá aí crescendo cada vez mais E eu vou passar a palavra aqui Para o Nilson Fala aí um pouco do bloco pra gente Nilson Boa noite a todos né Boa noite a Pessoal da organização A tradição de ouro Vanilu E assim O bloco surgiu Numa conversa Numa brincadeira de Boteco Que a gente estava E como a maioria Sempre gostou muito Da Portela A gente Resolveu Pegar Como um nome O primeiro nome Que a Portela teve né Então Conversando Nessa roda De cervejada E com muita conversa E samba Vamos montar um bloco Vamos montar Nós tínhamos começado A participar de um bloco Também na Moca Uns amigos nossos E a gente falou Meu a gente podia ter o nosso também né Devido a Esse grande Amor que a gente tem Pela Portela E resolveu Mas assim Hoje eu posso falar Que a gente não tem nada Alincado né A Portela Apesar de conhecer Bastante gente lá O pessoal está vindo agora Numa próxima festa Batizar a gente Que vocês se Deus quiser Vão estar lá também Ah vou estar lá sim Claro Com certeza E assim Agora é esperar né A próxima festa E a galera da roda de samba aí Pode tacar aquele miudinho baixinho Enquanto eu estou fazendo as entrevistas aqui Não tem importância Vamos trabalhar E assim Viemos também para estar divulgando né Fizemos uma reunião agora Há pouco tempo Para estar em novembro No máximo A gente está fazendo uma nova Reunião de amigos lá Que você teve presente com a gente Agradecer agora né A sua presença lá E queremos que você vá de novo Com todo mundo Para brilhantar mais a frente Uma festa Ou sim gente É Eu Para mim O gosto É Prazeroso De começar E poder Ajudar aí A galera que está crescendo Cada vez mais Muito obrigado O que puder Pode contar comigo Conta com o Tevila Conta com o Francamente E aqui A casa está aberta para vocês Muito obrigado Se vocês quiserem E vamos curtir Daqui a pouco eu volto aí de novo Legal Gente Olha lá Tem uma galera bonita aqui Olha Tem uma galera bonita Toda colorida Toda colorida Cultura Samba Carnaval E por que não né Estrela de luz Vani Por favor Vani Olha lá Vani Boa noite Vani Você é a professora Isso Organadora do grupo Isso Como que surgiu o grupo Vani Olha assim Algumas só faziam parte De um outro grupo Né E em 2010 Nós fizemos o grupo Estrelas de luz E aí Você pode observar Que tem Nesse vídeo Né Tardos variados Aqui E assim Era um sonho novo Né De ter um espaço Para as mulheres A gente conversar A gente dançar E como que eu faço Para participar desse grupo É aberto ao público Sim É aberto ao público É Pelo telefone É o facebook O meu nome mesmo E Fiquem mal lá E serão muito bem vindos Basta as suas redes sociais Para a gente Tá É A Estrela de luz Tem uma página Tem É Estrelas de luz mesmo Estrela de luz Lá no facebook Isso Manda lá no inbox Gente Fala Eu quero participar Eu quero assistir Eu quero saber Aonde é que vocês vão se apresentar Tudo eles informam lá Tudo a gente informa Já tem uma agenda? Tem Amanhã inclusive Estaremos em Santo André No Espaço Esmeraldas Olha aí galera Em outubro tem outra festa Em Mauá No Recanto Mágico É uma festa cigana mesmo Tradicional E em novembro Temos a nossa festa do grupo Nós temos aniversário Gente Vocês vão ter que ficar Até o final desse programa Para vocês assistirem Eles dançando Ali Vai ser uma coisa maravilhosa Com essa energia cigana Estrela de luz Gente Que coisa melhor Ai é lindo E o nome Surgiu Bom eu gosto muito dos estrelos Né Não suspeito em falar Mas É Tem também Meninas ajudaram A compor o nome E foi surgindo Estrelas de luz Fala o nome das meninas Presente pra gente Tá A Edna Que é a nossa mais nova Integrante A netinha linda A Duda A Dona Cida A Maria O meu esposo Tem os meninos Né Eles ajudam Sempre quando tem festa Eles estão ali nos bastidores A família toda em volta É igual o meu O meu tá lá na produção A mesma coisa Na verdade A família toda Ela tá De alguma forma envolvida Então formou uma grande família Né O grupo Meu marido Roberto A Marisa A Rose E o marido da Rose O Henrique Tem mais outras pessoas É que não puderam vir Né Por ser de semana Enfim Gente Muito obrigado Daqui a pouco Eu quero ver vocês Lindas dançando Tá Curte aí Gosta de samba Professora Adoro A gente tá aqui Só no pezinho Daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai ver os ciganos dançando samba Com certeza É só aqui no Boteco da Vani Olha Eu tô doido pra dançar Olha gente Tem gente mandando beijo pra vocês Vocês podem interagirem aí Quem é? Quem é? Quem é? A Mônica Celso A Ana Felipe Ainda não vi não Vou ver agora É Meu filho Meu gerro Meus netos Olha Felipe Beijo pra estrela de luz Felipe é seu filho Seu Olha aí Felipe De olho na mamãe Olha lá Pode virar Pode virar Pode virar ali Que a galera ali é Do bloco Do Barbosa Boa noite amigo Nosso Nosso bloco Fez uma passagem linda Domingo Parabéns Maravilhosa Foi momentos magníficos E estamos aqui Viemos hoje prestigiar O trabalho de vocês Esse lindo projeto E agradecer Eu venho em nome da Maloca Agradecer A cobertura Que o TV Vila Junto com o Boteco de Vani Fizeram lá pra nós Foi show de bola Enriqueceu O nosso projeto Enriqueceu A nossa A nossa bateria Os nossos capoeiras A nossa corte E todo o nosso bloco Carnavalesco Que é o Maloca do Barbosa Gente Pra quem não viu É só lá Vai lá no TV O TV Vila tem Dois vídeos No TV Vila Mas também tem lá no bloco Do Barbosa Vamos lá ver gente Foi maravilhoso Grito de carnaval Desfile Fora de época Carnaval fora de época Chegando A primavera A primavera A primavera Isso Comemoramos A entrada Da primavera É uma festividade Que antigamente Era feita Na maioria Da cidade E foi caindo Caindo E nós estamos Trazendo de volta Essa tradição Maravilhosa E o que a Vani Diz É verdade Existe Dois vídeos Muito bem feitos Do TV Vila E nossos foliões Que não veram o vídeo Ainda Passem por lá Porque tá magnífico Tá muito bonito Tem lá na minha página Do Youtube também Francamente Vani Franco Tá lá gente Pra vocês Acessarem Toda minha matéria Tudo que eu fiz Que eu faço Tá bom E ó Marcão Olha a galera aqui Galera sambista Boa noite Tudo bom? Tudo bem e vocês? Obrigado pela presença Obrigado eu De estar prestigiando Esse belíssimo samba Lu Dá um microfone Aqui pra galera E aí Já conhecia O Boteco Amiga? O Boteco Não É a primeira vez Presente Mas Acompanho sempre Ah então tá bom As redes sociais Obrigada Continua aí Compartilhando Chamando Olha Tem uma Bebeligem Eu já falo Que ela Ela já tem Porque Tá difícil E aí Tá Bastante Mas logo logo Daqui a pouquinho Já vai passar Amiga Vai Não vejo a hora O trabalho vai ser pior Amiga Só pra te alegrar A gente leva pro samba Leva pra bagunça É Só pra te deixar mais feliz Por enquanto você carrega aí né Por enquanto Daqui a pouco aí Os outros Todo mundo tá carregando Todo mundo Né Aí joga no colo da avó Um pouco Não basta ser avó Isso aí E vem pro samba né E vamos pro samba Olha tem sambistas também aqui gente É Michel ou é Maicon? Como você gosta de ser chamado? Mas é Michel sambista Michel? Sou Michel Passista né Michel Isso Obrigado pela presença Imagina Prazer de vocês Tem algum recadinho aí Pra dar pra gente? Venha curtir aqui No Boteco da Tradição Tá em qual escola é Michel? Tá lá em São Paulo Sambando? Isso claro Sempre sambando Não pode parar né É isso aí Obrigado as amigas Também presente Como é o nome de vocês? Meu é Roberta Débora E é isso aí Muito obrigada pela presença E vamos lá Vamos aumentar o som Vamos curtir Vamos curtir Pagodão da gente Com os amigos Cabu Galera Vamos aumentar o som E vamos cantar Opa Vamos nós Olha que beleza hein rapaziada Aí Vamos Chegou um pedido aqui né Nelio Sério? Posso mandar? Olha vamos ver É É alguma coisa especial? Pede Essa é a primeira música Essa é a primeira música do nosso CD Gente mas alguém pediu Foi a Nath Souza que pediu Nath Tá ligadinha aí Chama os amigos Nath Legal A gente vai cantar pra ela então Vamos cantar Especialmente pra você Nath Pode ser E pra toda a galera ligada né É isso aí Pagodão da gente Primeira mão aí pra Nath Souza Primeira faixa do nosso CD Tá bom? E pra todo mundo também aqui do Boteco da Vani Conhecer o nosso trabalho também né Gente se liga Estamos aqui pra isso Se liga que daqui a pouquinho Vai estar ele aqui ó Junto com vocês cantando Aquele que não é batom Mas vive na boca delas Ê Gabu Vamos lá gente Vamos fazer só um refrãozinho aqui pra gente Pra gente aí Pra galera que tá em casa O pessoal daqui Aprender a música de trabalho Uma das músicas de trabalho É do Pagodão da Gente Pode ser? Amor, você é o presente que Deus me mandou A estrela mais linda que no céu brilhou A cor que faltava no meu arco-íris Não sei viver nem um segundo sem você aqui Quando não te vejo tudo é tão ruim Quero ter você aqui pra sempre Pertinho de mim Amor, te quero só pra mim Estar contigo é viver rindo à toa Eu tenho um desejo só em ti Em minha boca sento o gosto da sua boca É tão bom atorbecer Agarradinho com você Ao amanhecer Ver teu sorriso é ganhar o dia Não dá pra explicar A verdade em meu olhar Quer te fazer feliz É com você que eu quero ficar Amor, você é o presente que Deus me mandou A estrela mais linda que no céu brilhou A cor que faltava no meu arco-íris Não sei viver nem um segundo sem você aqui Não sei viver nem um segundo sem você aqui Quando não te vejo tudo é tão ruim Quero ter você aqui pra sempre Pertinho de mim Pertinho de mim Pagodão da gente, banda top 3 Amor, te quero só pra mim Estar contigo é viver rindo à toa Eu tenho um desejo só em ti Em minha boca sinto o gosto da sua boca É tão bom atorbecer Agarradinho com você Ao amanhecer O teu sorriso é ganhar o dia Não dá pra explicar A verdade em meu olhar Quer te fazer feliz É com você que eu quero ficar Amor, você é o presente que Deus me mandou A estrela mais linda que no céu brilhou A cor que faltava no meu arco-íris Não sei, não sei Eu sei, eu sei Quando não te vejo tudo é tão ruim Quero ter você aqui pra sempre Pertinho de mim Você é o presente que Deus me mandou A estrela mais linda que no céu brilhou A cor que faltava no meu arco-íris Não sei, eu sei Viver meio segundo sem você aqui Quando não te vejo tudo é tão ruim Quero ter você aqui pra sempre Pertinho de mim Pertinho de mim Amor Olha aí Pagodão da gente, verdade em meu olhar Coisa linda, gente Que delícia Olha, eu chamei a galera pra sambar Agora vai começar E eu vou dar um beijo bem grande pra galera do YouTube Que tá bombando no YouTube, gente Beijo pra vocês que estão aí ligadinho no YouTube Ficam aqui com a gente Vai ter dança de cana ainda Manda um joinha pra nós Curtem Se inscrevam no The Villa, gente Se inscrevam aí Porque a programação aqui é muito boa Gabu Vamos cantar, Gabu E aí, gente Vamos cantar com Gabu Olha lá Gabu vai cantar pra gente As meninas vão sambar Com a gente Um abraço negro Vamos cantar Traz Felicidade Felicidade Fica sem sorcer Vai cair Negra Aquilo que aproveite Um sorriso negro Um abraço negro Ah Felicidade O negro sem emprego, fica sem sossego O negro é a raiz da liberdade O amor que é espiritual, o negro é espiritual O negro é silencioso, não é a solidão O negro que já foi estranho, o negro é a voz da verdade O negro é gostoso, o negro também é saudável O sorriso nele, o abraço nele, a voz da felicidade O negro sempre, fica sem sossego O negro é a raiz da liberdade O sorriso nele, o sorriso nele, o abraço nele Traz felicidade, o negro sempre, fica sem sossego O negro é a raiz da liberdade O negro é uma dor de respeito, o negro é a inspiração O negro é silencioso, o negro é a solidão O negro que já foi estranho, o negro é a voz da verdade O negro é a destino, o negro é o bem saudável O sorriso nele, o abraço nele, o abraço nele O sorriso nele, o aberto nele, o suicida O corriso nele, o O negro é a raiz da liberdade 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 A música vem cá, que já é sucesso E ser convidado para o seu programa foi maravilhoso Porque eu nunca fiz nada aqui no ABC Não show, não apresentação Hoje é o primeiro dia Estou nascendo em Santo André Dizem que é a primeira vez A gente nunca esquece Não, mas você falou que ele foi perder A primeira vez de tarde, caloeira aqui É, Gabu O marido dela é alto, forte, bonito Bate forte, mas eu corro muito Gabu Obrigado, Gabu E o seu programa está bombando, hein Amém, amém E as grandes emissões estão querendo comprar de você Você já tem muita grana Tenho nada, tenho alegria Tenho alegria É o que eu falo Quando a gente não tem dinheiro, a gente tem parceiro E é isso aqui, gente É a parceria, a amizade E é isso É por isso que eu estou aqui, Gabu Você é uma pessoa simples do bem Sabe divulgar Conheço você de muito tempo Que a gente está trabalhando junto Você, do Bolinha e eu lá cantando É verdade, olha Você é linda, maravilhosa Olha que graça A gente não perde a opinião Quem vai dizer que eu estou com 36 anos de idade E quem diz E então, amigo Você fez 36? Poxa, então eu sou um ano mais nova que você? Então, eu estou ali Estamos aqui junto Comemorando junto nessa festa maravilhosa Primeira vez que eu venho nessa quadra E quero vir assistir os ensaios Aí, Luizinho Só vim pelo Face Eu quero ver os ensaios ao vivo Fica com a galera Vai estar com a gente Vai estar sempre com a gente Eu não tenho esse conceito aqui Minha família toda Com o Nadir e o Reginaldo A gente está criado junto Então, todo mundo do bem que eu conheço Vem pra cá E eu quero estar junto E é isso aí, galera Algum recado Eu sei que esse daqui está Com uma agenda lotada Esse menino não pode Ele com as lives dele Né, Pretinho? É só falar que esse menino aqui Tudo que eu sei, aprendi com ele também Ô, louco, ô, louco Mais ou menos Mais ou menos Vamos lá, Nathanael Diz aí Qual é a agenda de show É Graças a Deus estamos indo Domingão tem o nosso Amarelão Show Terrível Amarelão Show Estamos no Boteco da União das Vila Escola de Samba de São Bernardo Beijo, União das Vila Primeiro projeto deles lá E eu vou estar lá Eu, não sou eu Não sou eu, Nathanael Preto Apesar que eu vou falar uma coisa pra vocês Todo mundo agora está adquirindo o nome Boteco Viu, eu fui a primeira Porque agora depois tem Boteco da Vai Vai Também, está tendo aí Está tendo Boteco da Sasp Está tendo agora Boteco da Da União Gente, eu sou o primeiro Boteco Pioneira, pioneira É isso aí É isso aí, mas a gente A gente está junto Posso mandar um abraço pra Minas Gerais Eu faço muito show em Minas Gerais Dia 6 agora vou estar em Com a Cineira da Lapaete Galera de Minas Gerais Galera de Minas Gerais Alô, Minas Dia, que dia mesmo? É isso aí Dia 6 agora, de outubro Dia 6 de outubro Gente, a gente vai estar lá E o pagodão da gente aí? Agenda Pagodão da gente Pagodão da gente Nós somos novinhos também Eu tenho 15 anos 15 anos de samba, né amigo? Só conhecer rapidinho Aproveitando a sua audiência Que é enorme O pagodão da gente Cada um tem uma história na música Mas o pagodão da gente Com essa formação Com essa banda Dois anos Desde 2016 Esse foi o nosso primeiro Nosso trabalho, né? O nosso primeiro Primeiro trabalho aí Simbólico, né? Nesses dois anos E amanhã Sabadão Estaremos lá na lanchonete Do Pintado No Jardim Irene Em Santo André E domingo Estaremos lá no Boteco da União Certo? Ele Isso aqui não foi O microfone está desligado Esse microfone está desligado Aí O Gabu O Gabu cantou aqui Agora vai ser só Só tesouro pingando Só sucesso Lembrando que nesse Nosso primeiro trabalho aí Temos composições aí De Delcio Luiz De Billy SP do São Prazer Tem composição aí Do Nando Maia Do Grupo Gamação E do Léo Moreira Parceiro Léo Moreira Também mandar um abraço pra ele Tem muita coisa boa aí No nosso TV Luciano do Juventude E o que Luciano do Juventude Gente, o que a gente vai fazer Com esse CD aqui? Ó, um é seu E o outro você pode sortear Tem dois ali, né? Gente, vamos compartilhar Ó, tem sorteio, hein? A galera aqui já está compartilhando E aí o que eu vou fazer? Vou sortear lá pra galera Do YouTube Legal Vou fazer assim Vamos deixar E um do Facebook Vamos deixar mais dois com você Tá ótimo A galera do YouTube Que tá aí ligadinho O sorteio Do Pagodão da Gente O CD E pro Facebook também Tá bom? É isso Posso dar um recadinho pro pessoal? Pode, claro Nossos amigos aí Nunca dê um tapa no Beck É só o nome, tá? É só o nome É só o Beck Beck é aquele amigo nosso lá, né? Ah, tá Galera, pra dar uma Uma finalizada aqui Que a gente vai cantar O que a gente não sabe fazer, né? O que a gente não gosta de fazer O que será? Gente Boas energias, meu povo brasileiro Essa menina Essa pergunta que você fez Foi uma pergunta muito complicada, viu? É difícil, né? É difícil Vou ficar pensando E aí, Gabu? O que você acha que eu falo pra essa menina? É, o Reginaldo do Zamba Black Está bombando por todo o Brasil, hein? É isso aí E a Vani dá muita sorte Zamba Black O vocalista vai levantar correndo Gente, qual é o dia da live de vocês? Que eu participo Ô, Elina Agora você falou Palavolita Ah De Zé Gabu A live das 20 Mas a gente começa 20 20 e 10 20 e 20 Né? A live das 20 Com coral de gritinho da Janaína Um coral A live dos achocolatados Então vamos lá, né, gente? Boteco da Vani Samba pra vocês Ô, Vani A gente vai pedir licença Pra fazer mais uma música de trabalho nosso Claro Essa é a composição do Luciano do Juventude S.A. Número 4 do CD Atração Beleza? Refrão Refrão é facinho, tá, gente? Só colocar a mãozinha pra cima e fazer assim Oh, 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 oh 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 Acho que já deu pra ver Não te diz o meu olhar Eu me encontro com você É impossível não notar Esse corpo lindo seu Seu jeito doce de falar Você já me convenceu É com você Eu quero estar Eu quero estar com você Tá voltando a gente Porque é tudo que é bonito Eu quero estar com você Eu quero te amar Tá voltando a gente Banda pra vida E tamo junto Ei Eu quero estar com você Eu quero te amar Meus irmãos Faço a mãozinha pra cima Oh, oh Beleza? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu sei que me me quero também Eu me encontro com você Qual é o dois em qualquer lugar De amor Faça alguma coisa Faça alguma coisa Deixa tudo acontecer Vem meu amor Essa é a hora Eu quero estar com você Vamos junto Eu quero estar com você Eu quero te amar A voltando a gente Banda top 3 Alô da Bú Eu quero estar com você Eu quero te amar Eu quero estar com você Nós dois em qualquer lugar No momento de amor Faça alguma coisa Mas por favor Não demora Deixa tudo acontecer Vem meu amor Essa é a hora Eu quero estar com você Que tá aí do outro lado da perna Beleza? Eu quero estar com você Eu quero te amar Banda top 3 Nathanael Preto Gabul Vamos junto Eu quero estar com você Eu quero te amar Eu quero estar com você 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 Eu quero te amar Oh, gente, parabéns, palmas pra galera aqui, pra vocês, até o Gabu deu uma requebrada aqui, ó Gente, olha, eu tenho um pedido, gostei do coralzão aqui, todo mundo com a mão pra cima, vamos bater palmas aí pro coral aí, gente Então agora a gente vai chamar a galera lá de casa, que ainda não arrastou o sofá, que ainda tá lá sentada, largadona, vem com a gente Vamos sambar e vamos fazer um pedido, Gabu, a galera tá pedindo um sucesso seu Isso aí dá um som maior pra mim, brother, um sucesso que a galera cantou pelo país inteiro, até pelo estúdio Chega mais Foi sem querer, que derramei toda emoção, um dererê, e sequei seu coração, um dererê E machuquei, te feri, não entendi, um dererê, o gol doi, a solidão, não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependido do que fiz Me perdi, me perdi, me perdi, me perdi Me perdi, me perdi, me perdi, me perdi Me perdi, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependido do que fiz Me perdi, me perdi, me perdi, me perdi Me perdi, me perdi, me perdi Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar Me ajuda, bandida Bate palma pro Gabu aí Me ajuda aí, bandida Dá um grito aí, gostosa Dá um grito, gostosa Tá cheio de gostosa no ambiente, que delícia Tá bonito, tá bonito Hoje tá bonito, Gabu Gente, olha Quem não conhece essa música, Gabu? Essa música estão cantando até em coreano Então, dá pra nós, amigo Você foi pro exterior Foi pro exterior Vim pro nosso interior E da nossa terra não dá pra sair A gente vai, trabalha e volta Porque aqui o cheiro do Rio Tietê é maravilhoso A gente fica lá fora Mas quando a gente vem Lembra do Rio Tietê Fala, aqui é minha pegada Porque esse cheiro de fora não combina com a gente Até as boatas são diferentes Aqui as pessoas rodam no ferro Ficam felizes Aí eles rodam sério Dá um mim maior pra mim, brother Tamo na casa da Vani No pavote da Vani Vamos lá No pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo Vamos no cabelo No pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo Vamos no cabelo No pelo, no pelo, no pelo, no pelo Vamos no cabelo No pelo, no pelo, no pelo, no pelo Pelúcia e pelo não, resolvi lhe presentear Um bicho de pelúcia e um gatinho amurado Pega no pelo do rosto, pega no pelo do rosto Faz sem medo no pelo e começa a continuar o barato Faz sem medo no pelo e começa a continuar o barato No pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo No pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo Vou no cabelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo No pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo Pelúcia e pelo não, resolvi lhe presentear Um bicho de pelúcia e um gatinho amurado Pega no pelo do rosto, pega no pelo do rosto Faz sem medo no pelo e começa a continuar o barato Faz sem medo no pelo e começa a continuar o barato Mão no cabelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo Vai no pelo, vai no pelo No pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo Vai sem medo no pelo, vai No pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo Fala, Ninho, abre o coração Abraço, Valência Olha, Pelotas do Rio Grande do Sul Santa Catarina, Joinville, todo mundo ligado Galera, um grande beijo, Cabu na área Pela primeira vez, um abraço pro meu amigo Loizinho, um abraço pra Vânia e toda Sua produção, a TELES Produções, a minha galera Da minha periferia Aê! Vou dar um grito, Mi maior Na, 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 na Na, 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 na Mi maior Mão na testa, mão no peito 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 Colografia Muito obrigado, galera Que delícia! Deu para esquentar? Obrigado, querida Peguei a colografia rapidinho Deu para esquentar aí, galera Foi ótimo, maravilhoso A gente não sabia esse dote do Gabu de dançar Não, peraí Peraí, antes de mandar uma do pagodão Eu queria ali que meu amigo Fizesse a mão na testa, mão no peito Por favor Junto com a Lu, por favor, Lu Por favor, Lu Mão na testa, mão no peito Aê, aplausos pra ele, galera! Ô Vani, que golaço, hein? A gente não falou que ele dançava bem? Você viu? Você viu, meu amigo? Aí, Denis. Amigo! Toca aqui. Isso aí, ó. Mão na testa, mão no peito. Mano, eu falei que ele sabia dançar. Eu falei pra você. Eu falei que ele sabia dançar. Você tá vendo, galera? Tá escondendo o jogo. Olha, tem que dar um cachê a mais aqui pro amigo, viu? Rapaz, um não, dois. Dois. Cachê a mais aqui pra ele, por favor. Essa semana já deu uma briga esse negócio de cachê. E vamos pôr a galera pra sambar com o pagodão da gente? Claro. Ô Vani, vamos fazer um pagodinho de 90, Erwin? Depois a gente toca uma nossa. Vamos pôr o Gabu pra cantar aqui? Vamos fazer aquela seleção de pagode de 90? Gabu, vou te passar o microfone aqui pra você acompanhar a gente. Vambora, vambora. Eu vou diga, pronto. Vamos junto. Eu vou com o cantor aqui, o maior cantor da atualidade. Aqui estamos em casa. Ô Vani, que beleza, hein? Quero vir mais vezes aqui. Gostoso, né? Gente, obrigado. Aqui é maravilhoso. A live tá bombando, o Brasil inteiro tá ligado. Pagodão da gente, banda top 3. Nathanael Preto, Gabu, Reginaldo. Tamo junto, hein? Reginaldo. Vamos comigo, Clóvis. Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir. Clóvis, Alves. Essa coisa de pele, sentida por nós, desatando os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. É a nossa canção, pelas ruas e pares. Que nos traz a razão, celebrando palmares. Foi bom insistir, não foi ouvir. Resiste a quem pode, a força dos nossos pagodes. A chamba se faz, mas eu ligo pra canto dos nossos tantas. A garganta do povo, as suas emoções, alimentando muito nós. Na cabeça de um compositor, até no livro de pós. Nascentes das áreas, a história do amor. Arte popular, o nosso chão. É o povo que produz o sonho assim na direção. Arte popular, o nosso chão. É o povo que produz o show e assina a direção. Podemos sorrir, podemos sorrir. Nada mais nos impede. Não dá pra fugir. Essa coisa de pele, sentida por nós. Desatando os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. É a nossa canção, pelas ruas e bares. Que nos traz a noção, nem lembrando o palmores. Foi bom insistir, Gabu. Foi bom insistir, Gabu. O povo, as suas emoções, alimentando muito nós. A cabeça de um compositor, eterno redondo de paz. Nascentes das várias leisões, o amor. Arte popular, o nosso chão. É o povo que produz o show e assina a direção. Arte popular, o nosso chão. É o povo que produz o show e assina a direção. Arte popular, o nosso chão. É o povo que produz o show e assina a direção. Baixinho, pagodão, baixinho, baixinho, baixinho. Essa todo mundo conhece, nosso grande mestre, Almir Guineto. Que Deus o tem em bom lugar. Deixi de lado esse baixo astral. É que a cabeça se tente o mal. Digo assim, será vital para o seu coração. É que a grande experiência te aprende uma lição. Eu já sou de pular, não sei. Que dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar, sem sua vida, pode encontrar, quem te ame, com toda força e amor. Assim, assim, sou muito errado. Tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar, não se abater, não se entregar, a quem te merecer. Não estou tanto e nem me entendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver. Basta, não se abater, não se abriger, não se abriginem. Bom, gente, é o som desse pagode gostoso, maneiro. Mandar um beijo aí pra galera do bloco Vai como pode, que eu sei que tá ligadinho Pessoal do Youtube E a todos vocês Que ficaram essa noite com a gente Vocês que vão entrar ainda E verem o programa Agradeço de coração Beijo no coração de vocês Semana que vem, dia 5 Aniversário de um ano do Tevila Você é nosso convidado Aqui, diretamente da quadra Da tradição de ouro E eu vou encerrar Aqui com a galera Agradecendo do fundo do coração E vou chamar Uma galera da cultura Que tava aqui sambando com a gente E que vai encerrar o programa Que é Estrela de Luz Pra vocês Obrigado Brasil Tevila Beijo no coração Estrela de Luz Estrela de Luz pra vocês Estrela de Luz Em cima Eu tenho Vila Olha o Nani Pagodão da gente Gabu Banda Top 3 Tamo junto Estrela de Luz 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto